Ah, 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 ah Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela É piro nela É piro nas cachorras É piro nas cadelas É piro nas cachorras É piro nas cadelas Eu vou sentar Rebolando devagar Eu vou sentar no teu colo Faço você relaxar Eu vou sentar E pra você se acalmar Eu vou sentar no teu colo Faço você relaxar Eu wanna go all the way Taking out my free to night Free to night Free to night Eu vou arrastar ela Eu vou arrastar ela Pro bico da favela É piro nela Eu vou sentar, rebolando devagar Eu vou sentar no teu colo, faço você relaxar Eu vou sentar, e pra você se acalmar Eu vou sentar no teu colo, faço você relaxar Eu vou sentar, e pra você se acalmar Free to my Free to my Free to my Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado